Imagina morar perto de um terreno que há três anos não é roçado. Essa é a situação dos moradores da rua João Almeida Niceto, no Jardim Lucatele. São os vizinhos que fazem a limpeza. Cansados de assumirem a responsabilidade do dono do terreno, eles pedem que a Prefeitura notifique o proprietário. Ah, é horrível, vou falar a verdade para vocês, é horrível, porque eu cuido de uma criança de oito anos, é difícil, por causa que eu tenho que estar entrando aqui, catando os lixos que estão aqui. Uma mona cresce, cai tudo no meu quintal, cresce. Então é perigoso, por causa que vazia com água que vem, então é muito perigoso. Há quanto tempo esse terreno está assim, sem roçar? Três anos. Três anos? Três anos. Desde que você está por aqui, então nunca roçou? Roçar uma vez só, porque eles passaram aqui e eu falei. Daí eles vieram aqui limpar e abandonaram aqui de novo. Você estava me contando que os lixos que as pessoas acabam abandonando aqui na frente, a você que está mantendo limpo, cuidando e jogando esses lixos? Sim, é eu que ando catando. Esse dia eu catei dois sacos de lixo e coloquei na lixeira por causa daqui da data. Por causa que se eu não proteger, não tomar cuidado desse quintal aqui, eu fico pensando no meu sobrinho, né? Tem oito anos. Eu já fui picado com dengue, o meu filho já foi picado, o meu sobrinho já foi picado com dengue. Então se eu não cuidar aqui, então eu cuido de tudo que vem aqui. E para você, como é que é ter que cuidar de um terreno que é particular, sabendo que tem dono, mas o dono não se responsabiliza? Então, mas tem que tomar uma providência. Eu acho difícil por causa que é uma coisa que eu não estou ganhando para isso. Quem tem que ver isso aí é a prefeitura. Entendeu? Por causa que custava desvir, limpar e jogar no imposto. Isso. Você gostaria então que a prefeitura fizesse a fiscalização ou que notificasse o dono? Sim. Eu queria por causa que tomasse uma providência sobre isso aqui, né? Porque isso aqui é uma pouca vergonha, isso aqui. Porque eu acho difícil, porque é a minha casa aqui e essa sujeira do lado. Porque não adianta eu limpar o meu e o do vizinho do lado, não.